Olá meus galegos! Beleza, o CCDC que trazendo para vocês mais um vídeo no canal. Cada semana, não sei se altera a data, né? Semana passada era para ser quinta, mas cedo acabou, passou de meia-noite para sexta. Hoje era para ser sexta, passou de meia-noite para sábado. Mas antes de dar continuidade com esse vídeo aqui com relação ao jogo, vou dar umas ressalvas aqui para vocês, umas explicações. Sobre o game anterior dos X-Bens, eu falei no vídeo que um sistema funcionou e no outro crashou. Tanto que eu até consegui gravar sem crashar por um tempo. Mas o jogo está na fase inicial, né? Não dá para exigir nada. Ele ainda tem bastante coisa para ser um jogo inicial. Segunda coisa, até com relação ao jogo anterior e os outros que eu tenho postado, o tempo que eu tenho demorado para fazer vídeo, é que não tenho achado o joguinho mais nenhum bacana, sabe turma? E ainda saiu o Zelda Lágrimas do Hader, o Sensei está aproveitando o tempo que ele tem para jogar. Devido a isso, eu tenho até postado poucos jogos lá no site. Muitos que estão me recomendando em ramp, não dá para traduzir. Mas ainda assim eu tenho postado, viu turma? Tem principalmente as atualizações. Negócio, semana foi 13, antes você postava de 20 a 30 jogos. Está fraco, viu? Essas últimas semanas com as atualizações de jogos anteriores, está fraco. Jogos 2D está fraco também, achar? A maioria está sendo 3D e grandes demais. E até agora também eu não joguei o Zelda, eu estou com o Zelda na cabeça aqui. Mas não joguei, porque eu estava traduzindo os jogos para vocês. Inclusive, esse aqui não é um jogo novo, é uma atualização. Normalmente eu não trago atualização aqui, mas, como eu acabei de falar, jogo novo está difícil. Ontem eu até fiquei umas duas horas procurando algum port de PC de alguns jogos Unity, mas eu só achava jogo com propaganda. Na realidade não era jogo, era só propaganda. Se abriu, era propaganda subiu. Mas então, o que eu sei, ficou até agora, meia-noite de 34, que eu estou para editar esse vídeo. E hoje mesmo botei 3 jogos lá, incluindo esse. O High School Days e o Havage, que me pediram para atualizar. Então, se vocês quiserem, me pede lá, porque está difícil, o YouTube está difícil. E para não passar, né, esse efeito de semana em branco, mano. Até porque esse jogo é bom demais, ele está ficando no top das galáxias. É o Teen Titans Multiverse. E ele tem um fato curioso, turma, que ele estava na versão 0.5.2. Isso mesmo. E foi para a versão 0.4.0. Gente, eu fui ali, fui cá, fui colar, não fazia muito sentido. Mas, né, o dev foi e colocou. Eu não sou eu que sou o criador do jogo. Tradução está aí, ele ainda continua aquele problema dos scripts, dos pensamentos do Robin, não foram traduzidos. Foi fresquinho agora, saiu dia 19 do 5, a atualização desse jogo. Está pesando 450 MB para o Android, 428 MB para o PC, caso queira utilizar o JoyPlay. E incluíram nesse, nessa versão, o capítulo 4. Isto mesmo. E aqui mesmo, até o dev fala, né, números de versões alterados para refletir o capítulo mais recente. É, faz sentido, é isso aí. Produção. O jogo está grande, viu, turma. Tem bastante coisa. Não é grande, mas tem bastante coisa. Dá para você se divertir aí nessa noite aí, de sexta para sábado, sábado, domingo, ou qualquer dia que você quiser jogar. Mas vai se divertir, né, até porque tem três capítulos completos, quatro da verdade. E eu não tinha jogado, eu joguei ele agora novamente, até mesmo para fazer esse vídeo aqui. E até mesmo das versões anteriores que vem vindo, eles têm aumentado os capítulos anteriores e alterados algumas imagens. Inclusive, tem algumas imagens que estão com um desenho bem, bem, assim, feito às pressas. Mas que você olha assim, você fala essas sprites, tá, tá, até mesmo algumas cenas com animação. Sim, esse jogo tem animação. Eita, não é isso, entendeu? Mas, cara, tem umas cenas que você olha assim e o negócio tá, meu deduz, né? É ruim criticar o trabalho dos outros, sim, porque dá trabalho, né? Independente se não ficou tão bom as sprites, nem as animações, a arte, né? Mas a gente tem que ser sincero com relação a isso, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí. Tem umas sprites que estão, assim, fantásticas. É isso que é o problema, né? Porque quando você tá acostumado com o jogo que é sprites meio vacaiada, né? Tem vários, assim. Aí é aceitável, mas com padrões de qualidade diferentes no mesmo jogo, fica estranho isso. E aqui, em resumo do jogo, eu já falei desse jogo aqui, desse canal. Acho que também já falei lá no canal CCDC Games. Lá eu já não postei vídeo de falta de ter jogo, porque, realmente, igual eu falei, teve três atualizações que eu podia ter feito. Aí foi a culpa do Zelda mesmo. Vai lá falar mal da literatura. É culpa da literatura. Ao invés de eu fazer vídeo, eu fui fazer o quê? Chocar. Mas é que resumou o quê? Você joga com o Rob, o protagonista, né? Ele tem poder e tals. E sobre o que acontece, você já sabe, né? Pau Juvenal. O tempo todo. Bom demais. Tanto aqui, galera, que eu fiz uma contagem aqui de diálogos traduzidos, né? Isso não incluindo os pensamentos que eu falei, que não tá traduzido. Foram implementado aqui, né? Só que foi traduzido a mais aqui pela API aqui do Google. Foram uns quase 700 diálogos a mais. Então, tem bastante coisa, cara. 700 diálogos não é pouca coisa, não. Tem jogo aí que eles já lançam com menos que isso. Mas, deixa eu mandar um salvezão pra galera aqui. Parece que a galera também não curtiu muito o último jogo lá. Deu pouca visualização. Então, salvezão pro Luciel Witch. O Lurático. O Wynes. Maldito. Toriel FNAF 18. Carlos Arte. Taylor. O Sonic Palmeirense. Clementine. O Leo Androciriaco. E... Novo de Toriel FNAF. Dessa vez, quem respondeu o primeiro no último vídeo foi o Sonic Palmeirense. Muito obrigado. Tomara que o Palmeiras ganhe o Mundial, hein? Vou torcer, viu? Vou torcer. Um abraço por trás. Até mais. E... Fui. Fui. Fui.